Quase todos os dias, algum aluno vem me perguntar sobre se vale ou não a pena operar o mercado de opções binárias. E a minha resposta é um contundente não. O mercado de opções binárias não pode sequer ser considerado um mercado. Se fosse, você veria instituições como Citibank, BTG Pactual e UBS atuando nele. Mas você não vê e jamais verá. Opções binárias é de fato e oficialmente um esquema fraudulento para tirar dinheiro de pessoas iludidas pelo dinheiro fácil e sem esforço. No próprio site do FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos, há um alerta afirmando que opções binárias são, na verdade, um esquema de fraude. Mas você não deve confundi-las com opções de bolsa. Essas, sim, um instrumento legal e amplamente utilizado por instituições de todo o mundo. As pessoas se iludem com opções binárias porque é bem fácil jogar. Não requer esforço nem muito estudo. Basta um pouco de sorte. Mas o problema nem tanto é o jogo em si. Cassinos são legais na maioria dos países. O problema é o estelionato que está por trás.